Hello galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está muito legal, porque hoje eu vou mostrar pra vocês os novos segredos da atualização de ano novo com itens secretos aqui no Avatar World. Então já vai deixando muito like, se é novo se inscreva no canal e não esquece, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo e bora lá! Galera, o primeiro segredo que eu vou estar mostrando pra vocês está aqui na mansão e eu achei super legal esse segredo galera. Quando você entra na mansão, vocês vão ver que aqui do lado onde está a TV, a lareira, então não tinha galera esses gramadinhos aqui, essas plantas sabe? Então não tinha isso e nessa atualização veio. Mas não é somente uma simples planta de decoração, ela também dá formatos galera e eu vou mostrar pra vocês, olha isso. Se você clicar, ela vai tendo outros formatos. Aí tem esse, esse do gatinho, esse da borboleta, esse do sapinho, esse do ursinho e aqui volta novamente pro início. E aí você consegue galera tá trocando os dois lados. Olha pra vocês verem, esse daqui eu vou estar deixando o do sapinho e esse eu vou deixar o do gatinho. Gente, eu achei super fofo essa decoração que dá pra deixar aqui com essas plantinhas. Você já sabia desse segredo? Comenta aí. Se você não sabia, comenta também. Outro segredo galera que eu não posso dizer pra vocês se realmente é um segredo, é o seguinte. Antes a gente ficava próximo aqui do sofá e não acontecia isso, mas está acontecendo algo comigo. Eu não sei se é só comigo ou com você também. Se tiver, comenta aí. Você se está vendo aqui, nesse vãozinho aqui, nesse risco do sofá, que na verdade é uma divisória? Então, antes a gente ficava próximo e não acontecia nada. Agora, se você chegar próximo a essa divisória, olha só. A gente fica com a metadezinha do corpo pra dentro do sofá, né? Fica dividido também igual o sofá. Então, olha só. Eu vou ficar aqui próximo e olha galera. Eu não sei se isso acontecia antes, mas comigo nunca aconteceu. E também está nos dois sofás, tá? Então, olha só. Você chega perto e tcharam! Galera, esse daí eu acho que é um bug, não é um segredo, porque na verdade ele não faz muita coisa, né? Então, ele só deixa a gente com a metadezinha do corpo pra fora, né? Então, olha só que legal. Além de vir esse segredo, galera, que a gente consegue estar dando formatos, né? Pra essas plantinhas, a gente consegue, né? Dar formato pra essas árvores aqui do quintal, que essas vocês já sabem, né? E aí vai ficar tudo combinando e vai ficar super fofo a nossa casa. Incrível, né? Mas galera, olha só. Para tudo. Olha esse relógio e essa pulseira, esse sapato que eu estou usando. É super lindo, na verdade. E eu vou mostrar pra vocês aonde vocês irão conseguir estar pegando eles, tá bom? Então, bora lá. Galera, eu vou mostrar pra vocês agora como vocês vão ter os itens secretos aqui no Avatar World, tá? Então, vamos lá. O primeiro lugar que eu vou estar vindo vai ser essa lojinha aqui. É a primeira lojinha, tá? Essa loja colorida. E olha só. Vocês estão vendo que essa menina está com uma lua e um coração no braço dela? Então, se você clicar nela, agora a gente tem essa animação. Antes tinha uma animação só pra trocar, na verdade, pra tirar a luva. E agora tem a animação pra tirar o que tiver no seu braço. E olha, eu achei super incrível. E ela vai estar tirando esse desenho aqui, tá vendo? Olha só. Eu só não entendi muito bem pra onde ele foi. Ele sumiu. Então, eu acho que ela só tirou mesmo do braço dela, né? Então, ela, eu acho que só tira. Mas olha só. Essa moça do caixa aqui também está com um acessório no braço, né? Ela está com uma pulseira bem bonita. Uma fita, né? Uma fita rosa, vermelha. Não dá pra entender bem essa cor. Mas eu achei bonito. E aí, você clica nela, galera. Você vem aqui na parte da animação. Passa pro ladinho. E aí, você tira o que está no braço dela. Tcharam! Galera, eu achei super fofo. Ah, e essa opção, tá? Eu vou estar pegando essa caixinha aqui. Pra me mostrar pra vocês onde vocês vão conseguir esse relógio que eu estou. Tá? Vamos lá. A gente vamos agora lá pro shopping, tá? Se veio algum segredo, galera, a mais nessa atualização que ainda eu não sei, eu gostaria muito de saber. Então, deixa nos comentários, tá? Agora, a gente vamos lá pro primeiro andar, tá bom? E chegando lá, eu vou mostrar pra vocês como vocês vão estar conseguindo, tá? Como vocês sabem, como eu acabei de dizer pra vocês, essa animação, agora dá pra estar tirando os acessórios, né? Do braço. Então, olha só. Tá vendo essa moça aqui? Eu vou vir mais pra cá pra ficar bem melhor pra vocês verem. Tá vendo essa moça aqui do salão? Então, se você clicar nela, aí você vai passando pro ladinho, vai ter essa opção aqui, ó. Antes, já tinha essa opção. Ela tira a luva dela. Olha só. Tá vendo? Ela tirou a luva dela. Mas não tinha como a gente tirar a pulseira dela. Então, você vai arrastando pro ladinho. E aí, agora, vai ser a última opção da animação. E aí, ela vai tirar a pulseira dela. E olha aqui, galera. Que fofa! Você consegue pegar vários itens aqui, secretos, muito fofos, pra deixar o seu estilo perfeito. Incrível, não é? Eu já tô arrastando pra cá, porque eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo essa moça aqui, que fica fazendo maquiagem? Então, galera, eu peguei esse relógio. E essa pulseira dela. Eu achei incrível. Então, você clica nela. E você arrasta pro ladinho. Olha só pra vocês verem. E aí, você tira do braço dela. E coloca no seu personagem. Ou aonde você quiser. Tá vendo? E também, galera. Eu acho que o Avatar World agora tem que tá liberando pra gente tirar os brincos delas, né? Porque elas têm uns brincos bonitos, né? E assim, a gente consegue tá colocando na gente também. Claro, né? Olha esse brinco aqui, gente. Que perfeito. Claro que eu acho que logo, logo eles vão estar fazendo isso também, na verdade. Vai ser daí super perfeito. Agora, eu vou lá na creche e vou mostrar pra vocês. Quando a creche atualizou, eu achei super linda essa pulseira aqui, dessa cuidadora aqui, sabe? Então, agora a gente consegue tirar. Então, você clica na personagem. Arrasta pro ladinho. E vai ser a última animação. E ela vai tirar a pulseira do braço dela. E tcharam! Aqui está, gente. Agora a gente vai ficar super lindas, né? Fala sério. E os meninos conseguem também fazer aí o seu estilo legal, né? Então, gente. Eu gostei bastante dessa atualização. Eu acho que agora falta só liberar pra gente mesmo o brinco, né? Porque os brincos são super lindos. Porque a parte do cabelo a gente consegue pegar, olha só. Mas o brinco a gente não consegue, né? E também, galera, nessa atualização, eu achei que essa porta aqui da creche está abrindo. Mas, infelizmente, ela não abriu ainda. Não liberou pra gente, tá? Mas eu estou super ansiosa pra saber o que vai estar vindo aqui nessa porta. O que você acha que vai estar vindo? Comenta aí. Galera, eu acho que vai ser uma cantina. Um lugar onde os bebezinhos maiores conseguem estar comendo. Ou, a minha outra opção, é um lugarzinho pra eles estarem estudando, né? Uma mesinha pequena, algumas caminhas, sabe? Um lugarzinho pros bebês maiores. Eu acho, galera. Eu posso estar enganada, mas eu acho que vai ser isso. Quero que você deixe aí nos comentários o que você acha que vai vir atrás dessa porta aqui. Que eu vou gostar muito de saber a sua opinião, tá bom? Bom, galera, eu gostei dessa atualização de ano novo, porque a gente consegue estar pegando esses acessórios aqui, que é super lindo. E se você já sabia desse segredo, comenta aí também, tá bom? Bom, galera, obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!